Nas últimas semanas, muito se falou sobre relacionamento abusivo. Mas a maior dúvida que ficou é o que é um relacionamento abusivo ou tóxico? Pois algumas mulheres viram as atitudes do Gabriel do BBB com a Bruna e pensaram Mas meu marido age assim, meu namorado faz isso, é errado? Então o melhor é eu explicar direitinho pra que vocês saibam o que é e eu sei que tem outra dúvida na cabeça de vocês. Ele pode melhorar? Ou tem o que sair dessa relação? Olá gente, eu sou a Sabrina Donati, formada em Direito e especialista em Direito da Mulher. Se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve, ativa o sininho e compartilha o vídeo com todo mundo. Eu resolvi explicar muito bem pra vocês o que é um relacionamento abusivo, pois foram vários casos que aconteceram nas últimas semanas. Teve o BBB, a nutricionista Lara Nesteruk, que falou do ex-marido e também teve a influenciadora Emily Garcia, que inclusive disse que sofreu agressão física e acabou precisando fazer boletim de ocorrência contra o ex e pai do seu filho. Ele gritou uma vez com você, ele é abusivo? Não necessariamente, mas nunca é bom que a gente grite com alguém, né? A pessoa pode ser tóxica, mas não abusiva, mas todo abusivo é tóxico. Qualquer pessoa pode ser tóxica, até você, pois a pessoa tóxica pode ser aquela pessoa que reclama de tudo, reclama da vida o tempo todo, que só acha que o mundo dela é ruim, que nada tá bom. Então, inclusive, qualquer amigo seu pode ser tóxico. Mas a pessoa tóxica pode não ser abusiva, pois o abusivo tem a intenção de controle, humilhação. A pessoa tóxica pode te fazer mal, sim, e até vale se afastar. Eu, pelo menos, tô fazendo isso. Pois é aquele ser que vai te puxando pra baixo, porque de uma maneira ou de outra mexe com o teu psicológico. A pessoa tóxica pode ser em relacionamento amoroso, mas também familiar. E que acontece muito, temos muitas famílias tóxicas. Mãe, pai, tios, mas também amigos tóxicos e também colegas de trabalho. Pois todo mundo, como eu disse, pode ser tóxico. Inclusive, você pode ser tóxico em uma parte da sua vida e não em outra, e até com uma pessoa ou não com outra. Se você é aquela pessoa que está sempre reclamando de tudo, sinto te informar. Mas você é tóxica. Que está sempre vendo o copo meio vazio. Reclama que não tem trabalho, mas quando tem, reclama também? Então, compra a casa dos seus sonhos, mas no lugar de comemorar, reclama o tempo todo que tem que limpar a casa. Isso é um exemplo de ser tóxico. A pessoa tóxica, ela não faz por mal, ela apenas faz. E se você chama a atenção dela, pode ser que ela fique triste, porque ela não entendia que era assim. Já o abusivo é bem mais que isso. Ele não vai te pesar na hora ali. Ele vai entrar na tua mente, pois ele tem a intenção de te humilhar, de te controlar. Ele quer que você esteja sempre se sentindo inferior a ele. O relacionamento abusivo pode ter diversas violências. Psicológica, moral, patrimonial, sexual. E pode chegar à física. E como você identifica o relacionamento abusivo? O que a pessoa faz para ser abusivo? O abusivo, ele não começa o relacionamento sendo abusivo. Não. Muito pelo contrário. Ele é encantador. Ele vai te ganhar na lábia. Vai ser quase o príncipe encantado. Vai te seduzir. Para que você, lá na frente, lembre desses momentos para questionar. Mas ele não é abusivo, pois ele era tão bom. Mas é isso mesmo. Depois que você estiver envolvida, ele vai começar a se mostrar. Mas pode ser que ele já tenha se mostrado antes e você só não se ligou ou não quis acreditar. Ele já pode ter falado mal do relacionamento anterior dele. Chamou a ex de louca. E você, no lugar de se tocar no sinal, achou legal. Pois entendeu como sinal para te deixar segura. Ele realmente não gosta dela. Mas na verdade, era um alerta gigantesco para você se ligar no que ele pode fazer com você. Pois toda ex fica louca depois de alguém acabar com o psicológico dela. Ele pode ter começado com um controle de roupa. Mas ele muitas vezes não vai dizer, essa roupa não. Ele vai colocar um defeito na roupa que pode te fazer ficar se sentindo mal. E você vai entender como se ele estivesse só pensando no teu bem. Depois, ele pode começar a falar mal dos teus amigos. Isso é muito para te isolar das pessoas que você tem segurança. Um relacionamento abusivo pode ter gritos, xingamentos, quebra de objetos, socos na parede. Mas ele te destrói lá dentro. Ele não valida nenhum sentimento teu. Tudo é besteira, é ignorado. Existe muita crítica. Ridicularização, desprezo, mentiras. Muitas dessas atitudes é para quando você reclamar, te chamar de louca. E vai acabando com todo o teu psicológico para você não ter forças para sair da relação. Ele sempre tem a intenção de diminuir a pessoa que está ao lado. Qualquer conquista sua não será validada. Vai ser extremamente manipulador e vai distorcer fatos que acontecem e assim te deixando insegura. Pode controlar todos os passos da pessoa, mas vai dizer que é por cuidado. Porém, nem sempre vão fazer atividades juntas. Principalmente aquele aniversário de criança, reunião de família. Vai achar um jeito de encontrar uma desculpa. O abusador não se esforça para fazer coisas juntos. Mas não vai gostar de você indo sozinha para um barzinho com as amigas. Porém, ele vai se achar no direito de ir sozinho. Diminui você com piadinhas. Isso acontece muito em relações familiares. E depois temos dificuldade de entender que não é legal nem na relação amorosa e nem na familiar. Porque te diminui. E quando você reclama, você é achata. Porque é só uma brincadeirinha. Se você diz não para algo, é ignorada. Não é respeitada. Pode ser para diversas coisas. Não para ir a um lugar. Não para dar um beijo. E não para transar. Mas ele vai ignorar. Ameaças de terminar com você. Mas além da ameaça, vem junto algum tipo de diminuição. Mesmo a ameaça por si só já ser abusiva, ainda vai complementar dizendo que ninguém mais vai te querer. Vai te aguentar. A autoestima de quem sofre um relacionamento abusivo é baixíssima. Pois como vai ser alta se a pessoa é criticada o tempo todo? E a vítima chega a um momento que tem medo de falar com o seu abusador. Prefere não falar nem fazer algumas coisas. Pois não quer que ele fique com raiva e brigue com você. Você está sempre pisando em ovos. Se no seu relacionamento acontece isso, ele é abusivo. Tem também a ameaça de que se você fizer algo, ele vai ficar irritado. Vai ficar de mau humor. Ele te ameaça. Ele diz isso. Isso é ser abusivo. Mas o abusador mantém a vítima num ciclo de violência. Ele vai ter a tensão, a agressão e depois a ló de mel. Quando pede desculpas e diz que vai mudar. Aí você vai lembrar daquele momento lá do começo e aceita. Só que ele não muda. Pois não basta dizer que vai mudar. E a cada novo ciclo, tudo vai piorando e se intensificando. Ele pode não tocar um dedo em você e ser abusivo. E ser seu agressor. Pois ser violento não tem a ver apenas com socos e empurrões. Mas também com palavras e ações. Não é porque ele não te bate que ele não te agride. Quebrar móveis da casa, quebrar seu celular, quebrar seu instrumento de trabalho também é ser abusivo. Ele não tem que socar a parede e gritar contigo. Pois tudo isso te faz ter medo. Mas também te impossibilita de trabalhar, ter seu dinheiro. Tira as possibilidades de saíres desse relacionamento. E por que é difícil sair da relação? Pois normalmente a vítima gosta ainda do seu abusador. Ele te faz acreditar que só existe ele pra ficar contigo. E até mesmo as pessoas à tua volta, que não veem muitas vezes os abusos que ele faz, tentam te convencer de que ele é bom, legal e que você tem que dar uma segunda chance. Mas na verdade você já está na milésima chance. Só as pessoas que não sabem. Mas eu sei que você quer saber se ele pode melhorar. Pode. Mas o que ele já fez com você, será que não é o bastante? Ele pode melhorar, mas é com muito querer, é necessário um acompanhamento psicológico dos dois. Mas não terapia de casal, é individual e ele precisa acessar as recordações mais antigas. Pois ele ser assim não tem a ver com você, e sim com toda a vida dele. Ele precisa estudar, entender o que ele faz, procurar grupos reflexivos de homens pra diminuir a agressividade e o machismo. Porque até existem sim atitudes abusivas que não fazem o relacionamento ser abusivo. E é aí que a pessoa tem condições de mudar. Mas quando existe muita violência, deixa que ele aprenda e se cure longe de você. Pois você já está destruída psicologicamente. E mesmo você achando que gosta muito dele, que não vive sem ele, isso é somente uma reação dessa relação abusiva. E quando você sair dela e se tratar, vai ver que a sua vida pode ser muito melhor. E que ter ou não alguém ao seu lado não é sinônimo de felicidade. E eu sei que você também pode se sentir culpada por tudo que aconteceu. Mas não é a sua culpa, a culpa é dele. Dependendo das agressões, eu te digo pra denunciá-lo por violência doméstica. E se necessário, entre com o pedido de medida protetiva de urgência. Ele pode mudar, mas será que ele realmente quer? Você prefere colocar a sua vida em risco pra esperar essa mudança? Pois o homem pode até ser machista, tem algumas atitudes machistas. Mas não é abusivo. E isso com a vontade dele pode mudar com mais facilidade. Mas uma pessoa abusiva acaba com você. E ele tem todo um histórico certamente familiar. Que o faz ser assim. Será que vale a pena? Se você tiver em um momento de emergência, diz que 180. Não é normal. Um beijo. E tchau, tchau.